Fala galera, aqui é o Rafa X e eu estou trazendo para vocês mais um review de um produto Logitech. Vocês sabem que eu adoro a Logitech e em função deles fazerem produtos para computadores extremamente bem feitos, bem pensados, eles acabaram até de mudar de nome, agora é Logitech e eles estão com essa linha nova aqui de produtos que eu vou mostrar para vocês e esse daqui é um teclado multifuncional, é o K480 que funciona com até 3 dispositivos móveis simultaneamente. Ele funciona obviamente também com um computador, então como vocês podem ver aqui na foto, ele tem um computador aqui, você pode botar um ou dois telefones ou um telefone ou um tablet e poder estar migrando entre os dispositivos de forma rápida e você não deixa de usar o mesmo teclado, economiza espaço em sua mesa e entra em uma série de outras coisas. Então aqui ele fala que ele é compatível com, ele tem um botão Easy Switch, até 3 dispositivos, compatível com Mac, Android, iOS e Windows. Ele tem o Type Comfort, que é um, ele consegue caber aqui e colocar os tablets de forma prática e que seja bem visível. Vamos agora fazer um unboxing dele aqui. Cacilda, ele é maior do que eu imaginava pela foto, galera. Puts, grilo, ele é pesadão, vocês não estão entendendo. Ele é muito, muito pesado. Olha lá, galera. Essa aqui é uma espécie de instrução para você acessar a internet e esse aqui é um adesivo que naturalmente a gente vai tirar. Aqui na caixa não tem mais nada, né? Então vamos jogar ela de lado e vamos colocar aqui, só para exemplificar para vocês, o meu celular, só para vocês verem como é que eles ficam. Esse produto vai ser vendido no Brasil, eu acredito que ainda esse ano, o preço eu ainda não sei, mas é uma proposta interessante. Aqui eu posso deixar o meu telefone, eu posso deixar um iPad aqui, né? Eu não estou com o meu iPad aqui, mas eu vou fazer depois, esse vai ser só, esse vai ser um vídeo separado, vai ser um unboxing, em breve eu vou estar fazendo um review completo desse produto, com as imagens legais para vocês visualizarem. isso aqui, ó, é a pilha. Ok, aqui é para você ligar, gente, é isso. Eu achei extremamente grande e pesado, mas vamos ver realmente a utilidade dele, né? Valeu galera, é isso aí, obrigado, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, ou então um dislike, subscrevam o meu canal e acompanhem as novidades. Um abraço.